Nesta semana, uma moradora aqui da região, Josefa Santana da Conceição, conhecida como Pitoca, entrou em contato com a nossa redação para fazer um período de ajuda. Seu bebê está precisando fazer alguns exames médicos e a família não tem condições financeiras para arcar com as despesas. Se fazer um exame de sangue dele, é sete exames, é R$ 1.050, aí tem uma consulta do médico que é R$ 350 para mim ir com ele. E eu não tenho consciência, meu marido não tem consciência, meu marido trabalha na borracharia, e o dinheiro que nós ganhamos não dá para isso tudo. Se você puder comemorar, me ajudar, eu acredito com o coração. Quando eu estou necessário para me precisar, não é porque eu não tenho condições. Se eu tivesse condições não iria para a cidade ajuda de ninguém, não, Deus iria me abençoar, mas estou vendo o jeito de pedir a vocês, essas tia são minhas, tá? Então Deus chorar, moça, e ver meu filho sofrendo. E eu não tenho jeito a fazer, minha gente. O que vocês fizeram por mim, eu aguardaria esse bom coração. Aí vou fazer a cirurgia dele, depois dos exames que eu fazia do médico, depois que eu fazia os exames agora. Aí quando eu fizer o exame, eu vou descobrir nos exames se der, se o que é o problema do meu filho, se é herme ou é problema aí na cabeça. Se for problema aí na cabeça, eu vou operar hermes e vou cuidar do meu filho.